E aí gente tudo bem? Eu sou o Chex Gamer e bom hoje nesse vídeo a gente vai jogar o jogo chamado Ordin Hunters aqui ele tá de graça ele tava ele tava de graça na ópera GX, calma aí que meu microfone tá caindo E hoje a gente vai jogar aqui eu joguei um pouquinho só para ver desbloqueei eu tinha desbloqueado o arqueiro só que eu comecei o jogo de novo Então o jogo é tipo assim a gente tem que defender uma vila de monte de bichos que vai vindo E tem que salvar os rodeões e e é isso gente tem que ganhar os poderes e tentar ganhar isso Então bora Essas casas aqui que tem no jogo a gente pode terminar um upgrade A gente pode coletar animais que eles jogam bombos Aqui em cima a gente pode controlar que a galinha a galinha é forte E o Ren que a gente é coer a vila Daí a gente pode também com a habilidade a gente pode fazer isso daqui ó É bem legal Daí Ó vou fazer aqui ó Viu Ele corta as gemas Ele não pay de level eu acho Então Aqui agora eu pay A gente pega aqui É a gente pega aqui nossas coisas né Então eu peguei ali velocidade de ataque que vai bater a espada mais rápido E a gente pode ir nessas casas aqui que a gente pode ter mais tipo sentou aí que ela vai ajudar a gente agora Ela ajudou bastante né Ela ajudou bastante né Pra é real Ela ajudou bastante tem esse tipo de coisa Tem a torre Ela é bem boa E também A gente pode usar algum upgrade aqui Vou comer o negócio aqui Vou pausar aqui Vou usar o poder Aí consegui Agora ele pode dar tamanho na espada Vai E a gente pode fazer Essas gemas aqui Ou se eu não me engano a azul dá menos E a branca dá mais Eu acho Só o contrário mas eu acho que é E a gente pode dar Tá Hummm Pegar Melucidade Ali se a gente ficar na torre a gente atira Então é bom Vou pegar dano E vou Realmente vou pra galera toda Outra torre Também A torre é boa Hummm Não é difícil É difícil É difícil É difícil É difícil Vou pegar o tamanho É melhor Eu tô quase morrendo Eu tô quase morrendo Vou comer um Não sei se é que é um hen Deve ser algo Aqui a gente pode entrar na winery Que a gente consegue comprar algumas coisas Aqui Aqui a gente tem a apple A apple recupera vida Vida maçã Então ali eu coloquei uma maçã Vou usar aqui eu peguei Agora eu vou pegar Mais duas séries de ataque aqui E Aqui a gente conseguiu uma bomba de fogo Vou usar ali Vou usar ali Aqui a gente pode Escrever O portal É bom Não sei se Se ajuda alguma coisa É Veio um inimigão aqui Esse é o rumo Vou jogar uma bomba Vou jogar uma bomba galinha Nossa Dando absurdo Ele é algo invencível A gente ganhou A gente ganhou Aqui a gente conseguiu Mas é bem Da hora ali Vamos matar aqui esses inimigos Vamos Pega Veio um Um negócio forte Vou pegar mais velocidade Velocidade é boa Vamos ali no banco E o que nós temos no banco Sai no banco Eu não Não vou fazer nada Porque eu não sei porque serve Então Vamos a torre Já que esses inimigos estão longe Vamos ficar aqui um pouco A gente usa o dash Pra sair daqui E ali a gente tem barracas Por que serve as barracas? A gente pode comprar Amigos Eu queria te falar também Que a gente tem um mapa E a gente pode salvar as pessoas A gente pode salvar as pessoas E a gente salvar as pessoas Elas dentro da nossa casa Tá vendo? Elas dentro da nossa trupe Se eu posso falar assim Elas ajudam a gente Fazendo essas coisas Eu acabei falhando ali Eu acabei falhando ali Que eu ainda não tô muito bom Já gastando aqui umas A quarta vez que eu jogo A gente ainda tá meio ruim Vamos usar aqui Aqui A gente conseguiu um teleporte O teleporte é bom Vamos aqui ó Paraca A super habilidade está pronta Vamos vir aqui Cleanse O que o Cleanse faz? Elites Tá, vou usar Cleanse O que o Cleanse fez? O que aconteceu? A super habilidade está pronta Morri Vou tentar de novo Ah, e aqui a gente pode Comprar Vida E Essas coisas E a gente pode começar de novo Aqui também Vamos tentar Salvar Salvar alguém Vou tentar pegar bastante velocidade Para matar todo mundo Vamos pegar a galinha mágica aqui A galinha mágica é boa Ele tem uma missão de Skull não Vamos ao Poder 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 é bom Poder é bom Só o Poder Nossa Vou pegar Festa e Ataclete Segurabilidade está pronta Tá Vou pegar mais dano E Tem mais animal onde para a gente pegar na fazenda Deixa eu ver Acho que tem o tamanho da espada Vou pegar Aqui tem pato Nossa Olha só Tá Eu vou Comer um bife E agora Vamos tentar salvar alguém Tem... Tem aqui não Por que eu vou usar ouro então? Vamos lá Tem alguns itens aqui E um bullseye Tem já uma missão? Não Não Vou pegar maçã Isso é bom Eu vou usar Aqui ó Toma Toma Eu me esquero Eu vou pegar essas moedas também Porque é bom pegar essas moedas O que? Use Caraca, eu matei Vou usar aqui ó Ó Eu sou galinha Não, eu não queria jogar galinha Aqui, vamos salvar o cachorro Salve o cachorro Salve o cachorro Salve o cachorro Onde é que ele fica a nossa vida? Para ganhar o cachorrinho Não Nossa, eu me ferrei aqui né Ei Batou Moral Batou o que? Ow Zou aqui Ei Parou bem na hora do que ia acontecer o desastre Dex 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 De bom. Eu quero. Vamos usar aqui o nosso poder mágico. O poder mágico é muito bom. Tem uma missão? Empowering Missions. Tem uns ídolos aqui. Vou pegar aqui XP. Portal. Torre. Torre é bom. Torre é ótimo. Vou comer maçã. Porque a maçã é boa. Vou quebrar isso daqui. Vamos conseguir dinheiro. Muito dinheiro. Vou quebrar aqui. Tem sopins. Seguir o wine. O que o wine faz? Tente de dano. Vou tomar. Eu vou usar. O pato. O pato é bom. O pato é muito bom. O pato é muito bom. Vou usar aqui também. Vamos lá. Entra aqui no blacksmith. Vou comprar. Tamanho. O pato é muito bom. O pato é muito bom. Vou usar. O pato é muito bom. O pato é muito bom. Isso é muito bom. Mas. Tá aqui rápido. Nossa. Agora tá bom. Vou esperar juntar ali. Pua. Tem um banco. Tem um ciclopes. Tem um ciclopes aqui. Vou pular aqui. Pronto. Tem um blizzard. O que ele faz? Vou usar ele. Tem um blizzard. Foi molhado. É uma briga pra mim. O que ele faz? Vou pegar a espada. Vou pular aqui. Agora sim, a grande parte é automática. Eu peço. aqui que a gente tem ali para baixo a gente tem a healing point healing point é tipo o melhor link eu vou usar a minha palca the winery is on fire que healing point chegamos no healing point a gente chuta isso daqui só poderoso agora a gente tirou daqui e mata todo mundo vou virar o morto vou usar o meu vinho do poder aqui chegou um bicho mais forte ali eu vou matar o morcego vou usar o poder vou comprar dano ou tamanho vou comprar os dois vou comprar os dois vou comprar os dois tu nem ai fazer a grande frame automática de tudo também vou pegar mais dano o banco não vou voltar ao banco não não multi fire consegui consegui troféu vou pegar vou pegar ele vou pegar a cadeira sobre a habilidade vou pegar nookbag nookbag como é que eu vou eu vou eita saiu eu vou ali no healing point daqui a pouco eu preciso eu preciso eu preciso fugir daqui eu preciso fugir daqui come eu vou comer é bom vai 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 Ah, isso aqui é ruim Isso aqui é ruim A gente deveria quebrar Boss aproximando Ok, agora eu só preciso chegar ali Eu preciso chegar ali E GG E a gente consegue matar o boss Facinho Vai, 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 vai Pó O que faz? Muito bom Eu vou Vou me curar Eita, pega Esse aqui é o boss Caraca, tô na área do negócio Ele corre, ele corre um pouco Daí zoa um pouco Mas Ele é crítico Morre Morre Então bom Hoje, agora a gente desbloqueou um novo personagem Ele é Nicolás Ele atirou de arco Então bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado desse vídeo Se vocês quiseram, eu posto mais um vídeo desse jogo E eu tenho três cabelo Vou botar em dano milírico E vou colocar... colocar como que eu posso tem aqui um negócio de... é, tem aqui, tem aqui, uma garantia